Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o game Days Gone Que eu estou jogando lá na Twitch, a versão do Playstation 5 com todas aquelas melhorias incríveis que só o sonismo traz para você 4K fake e também os nossos 60 quadros que a galera do PC tanto gosta O jogo foi anunciado para PC recentemente e eu vou dar aqui no vídeo as minhas primeiras impressões sobre o que eu estou achando do Days Gone no Playstation 5 E o que a galera do PC pode esperar do jogo Então se inscreve no canal, é importante que você se inscreva aqui no canal, porque a galera não se inscreve aqui no canal O canal está falindo Clica no sininho aí para você receber as notificações dos vídeos Segue lá na Twitch para acompanhar as lives da RobaLocoBaltar Dá uma olhada aos nossos patrocinadores nos links da descrição GVG Mal se eu fugir da craqueagem Terabyte Shop para você comprar um super computador para rodar o Days Gone em 8K 35 a 45 FPS O Apple OneFoot para você ficar podendo que tudo está rolando no mundo da bola E se você quiser comprar um console que não tem o Days Gone no Xbox Series S Ainda é uma boa opção para você jogar sem gastar muito dinheiro Está aí no link da descrição Na Amazon, qualquer coisa que você for comprar usando os links da descrição Você vai estar ajudando o canal Então vamos lá pessoal, bater um papo sobre o Days Gone Bom, como eu já falei antes aqui, o Days Gone estava instalado no meu Playstation 5 Já faz algum tempo e eu estava sem coragem de entrar no jogo Porque a galera estava falando que o jogo era estilo Assassin's Creed Pior do que o Ghost of Tsushima E é claro que todo mundo estava esperando que eu entrasse no jogo Para poder ver o Rage A galera vai até o canal lá para esperar que eu dê algum Rage no jogo Como fizeram com o God of War lá Eu acabei não dando Rage no jogo Acabei gostando do God of War 3 Se eu tivesse jogado na época do Playstation 3 Ou se eu tivesse jogado o 1 e o 2 O 2 eu tentei jogar Tem direito no dedo, era tão forte Que eu não conseguia jogar esses jogos de combagem Naquela época Então a galera vai lá no canal Esperando, no canal da Twitch Esperando que eu dê um Rage no jogo Muita gente apareceu lá na live do Days Gone E o jogo, cara Ele me impressionou Em alguns aspectos E você nota também que tem muita coisa que é bem tosca Então a primeira coisa que você percebe Já quando você entra no Days Gone É a qualidade da trilha sonora E os jogos da Sony Eles sempre trazem algo legal nesse aspecto A gente sempre tem boas trilhas sonoras E uma parte até me lembrou o Dark Naquele seriado que tem Netflix Que eu parei de ver na terceira temporada Na última temporada lá Porque eu estava achando muito ruim, muito doido Mas me lembrou Você sente aquela Aquela imersão Dentro daquele universo Pós-apocalíptico Muito por conta Da trilha sonora Os efeitos Sonoros são bons também Você consegue ouvir O barulho dos zumbis Quando aparece um helicóptero Quando a galera está dando tiro Você consegue sentir Aquela imersão ali Por conta da trilha sonora Mas o que mais me impressionou No jogo Foi A qualidade dos personagens A qualidade gráfica Dos personagens As texturas Da roupa do Deacon Do amigo dele lá Do Stone Cold Rob Halford E também De alguns cenários De alguns cenários Principalmente Os cenários que a gente É... Que começa o jogo Sempre que começa o jogo Você vê que ali A qualidade da parada É melhor E depois lá Pro meio do mapa Você vai vendo Que nunca é dada A mesma atenção Então logo ali no início Você percebe Que as texturas Do personagem Pelo menos na versão Do Playstation 5 E também você tem o fato De ser o 4K Que eu não sei Se é 4K de verdade Mais os 60 FPS Estão lá E o jogo está liso 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 Muito liso Tem alguns momentos Assim Você nota uma queda de quadro Que um spike No PC Dá um spike Dá uma travadinha Mas é muito raro Muito raro Mas acontece Só que o jogo é 95% 99% Do tempo Liso 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 Então em relação A qualidade Dos personagens Cara Você nota Assim Nos principais Pelo menos Você nota Que as texturas São impecáveis Impecáveis O personagem É muito bem feito O movimento Do personagem É muito bem feito A galera tinha falado Pô Baltar Você vai jogar Esse jogo O movimento Do personagem Horrível É muito bem feito Você consegue Andar Tranquilamente Você vai Botando um analógico Para frente Ele vai andando Um pouquinho mais rápido Você consegue Prestar atenção Nos ambientes Você consegue Dar o cooperzinho Consegue correr Mais devagar E você consegue correr Mais rápido também Para poder fugir Dos zumbis Eu ainda não enfrentei Nenhuma horda Enfrentei só alguns zumbis Que me deram trabalho O André da Shipyard Falou lá Balta Joga o jogo Mas não joga O jogo no normal Não Que é muito fácil Joga no difícil E eu comecei Sentindo muita dificuldade Ponto dos comandos E tal O lance de correr No L3 É algo que eu não consigo Me acostumar Mas Hoje Agora eu estou um pouco melhor No jogo Então a qualidade Gráfica No início do jogo Impressiona Os cenários A iluminação É muito bem feita Muito bem feita Mesmo Eu não sei se no PS4 Era assim Não sei se no PS4 Era assim Mas Realmente impressiona Porque a gente não tem Hoje em dia no PC Jogos grandes Desse jeito A gente tem lá O Tomb Raider E a gente tem também O Assassin's Creed Mas que não chega perto Pra mim O Days Gone Ele está Um nível acima Um nívelzinho acima Do que esses jogos E um nível acima também Do Ghost of Tsushima Que foi lançado Recentemente A parte do combate Do jogo Tem alguns problemas Que Bom 90% dos jogos Tem Talvez o The Last of Us Não tenha E também Os jogos da Rockstar Não tem O Red Dead 1 e 2 Não tem O tiro não mata Você dá o tiro no zumbi O zumbi não sente nada Só se você acertar a cabeça Ele morre E se você der o tiro Nas pessoas Você dá vários tiros Às vezes No corpo E não acontece nada A pessoa não sente nada Se você acerta na cabeça Ele morre E tudo isso As empresas fazem Em nome da upagem Que é o que? Você ir upando O teu personagem Pra você pegar uma arma Que dá mais tiras Você upa a arma Eu não sei se dá pra upar a arma No jogo Ainda você tem várias armas lá Que eu ainda não tive acesso Mas aí as outras armas matam A arma que você vem No início ali Ela mata muito pouco Então Chegou uma hora lá De dar tiro de espingarda Dar 5 tiros Num lobo O lobo não morrer E também uns skinhead Louco que tem Lá no jogo Deu mais Sei lá 5, 6 tiros Com uma pistola 9 milímetros O 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 pedaço de pau na mão, tu dá um tiro e o maluco sai correndo, né, acho que no GTA e no Red Dead, eu acho que é até assim, né, se esconder, fugir, chamar outros inimigos e tal, né, não tem isso, os caras vão atrás de você mesmo, que você comece a atirar e o sistema de balística do jogo também não impressiona, você sente ali que as armas não tem tanto impacto assim, pelo menos até agora, nem a Shotgun eu achei que tem tanto impacto, mas é ok, né, ok, dentro do esperado pra um jogo como esse. A gente tem ali algumas missões que eu achei que são tudo bem que tem que ter, a gente tá num lugar lá e a gente precisa limpar, a gente tá escondido num lugar, a gente precisa limpar o nosso território à volta, então algumas pessoas aparecem pra poder roubar coisas e tal, então fazem pequenos acampamentos e como você tem que manter a área limpa, você vai lá e mata esses caras, tudo bem, dentro do contexto do jogo, tem alguns lugares que tem os ninhos dos zumbis, então você tem que ir lá e acabar com a infestação, beleza, ok, mas tem algumas missões que são missões, sei lá, não é secundária, né, missão terciária, que são extremamente mal feitas, né, você encontra um cara lá, o cara tá pedindo socorro, pô, socorro, socorro, aí você vai lá e salva o cara, então tem uma animação pronta pra aquilo ali que é terrível, terrível, inclusive a dublagem dessas cutscenes que tem nessas missões. O quê? Acampamento? Tem um acampamento? Onde? Onde? Me mostra! Eu vou! A minha crítica aqui vai pra, no caso dessas missões secundárias e terciárias secundárias, de, por exemplo, ter que acabar com a infestação ou matar os inimigos do acampamento, as terciárias dessas de você salvar as pessoas. A minha opinião é que você poderia trocar essa quantidade de missões que tem, que são mal feitas ali, que você não tem atenção aos detalhes, por duas, três ou quatro missões que seriam mais interessantes. Por exemplo, igual lá tinha no Red Dead, né, pô, você junta os caras e vai salvar alguém, ou você vai precisar pegar comida em um lugar, numa cidade, acontece alguma coisa diferente, entendeu, vem os outros caras e tal, e você faz uma missão que seja mais, uma parada que seja mais emblemática, né, que seja mais forte, porque você nota que são missões genéricas. Ah, você vai lá, pode ter uma, duas de você queimar um ninho, mas você vê que tem bastante no mapa. E também essas pessoas, assim, que tem pra você salvar, né, você chega lá, encontra o cara, aí fala assim, ah, pô, cara, vai lá pro acampamento tal, lá tem esse aqui, e o cara, oh, cara, porra, muito obrigado, ele sai forrendo. Ah, cara, valeu, 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 eu já era, puta que pariu, eu já tava morto, tá ligado? Obrigado, cara, eu não sei nem como agradecer, obrigado. Então, são tosqueiras que tem dentro do jogo, mas isso acontece muito hoje em dia, porque se você lança um jogo, sei lá, hoje em dia, 350 reais, nos jogos da Sony, que tenha menos de 30 horas de campanha, por mais que nessas 30 horas seja 15 horas de campanha mesmo, e outras coisas, só enrolação, e as outras 15 horas só enrolação, bobeira, você tem que fazer não sei o que pra upar, em nome dos elementos de RPG, então a galera reclama muito, quando a parada poderia ser muito mais enxuta, e muito mais bem feita, você ter ali uma série de missões que fossem missões épicas, que você vai falar, caraca, essa missão aqui, maluco, igual a missão lá da casa, da mansão Bridge of Eight, no Red Dead, aquilo vai ficar marcado, se você jogou o jogo, você vai lembrar daquilo ali pra sempre. E no Days Gone, pode ser que tenha essas missões, pode ser que tenha essas missões, mas o que eu estou dizendo aqui é trocar o esforço, de fazer coisas bobas ali, muitas coisas bobas, e fazer coisas melhores, porém em uma quantidade menor. Outra coisa que eu achei bem interessante no jogo, uma coisa que eu critico bastante, foi a dublagem. A galera pediu pra jogar em português, e eu falei, não, beleza, como no Days Gone eu estou com medo de jogar, vou jogar em português. E gostei da dublagem, algumas é óbvio, são bem toscas, por exemplo, a dublagem dos NPCs, assim que você encontra no mapa, que eles for conversando, algumas são muito mal feitas, mas a maioria é bem feita, a do personagem principal, a do Rob Halford, a da mulherzinha ali, é bem feita. Tente descansar aqui. Calma, calma. Ela me lembra muito a minha irmãzinha, sabia? A gente sempre brincava de esconde-esconde. Já levei vários cortes, mas nunca desse jeito. Ela está com febre. Nossa, olha pra eles. Temos que ver. Nos acampamentos, nos locais onde tem NPCs, você percebe que é meio Assassin's Creed mesmo, né? Os caras ficam ali parados, tem até alguns diálogos e tal entre eles, mas eles não fazem muita coisa não. Ficam paradão lá no lugar deles, ou então vai até um lugar e volta. Estão sempre ali fazendo as mesmas coisas. Nada no nível Red Dead, mas nada que seja ruim também. Então, o jogo é um jogo que tem os gráficos que são muito bons, pelo menos em algumas partes do jogo, né? Quando tu começa a ir lá pro meio do mapa, tu vê que não tem tanto detalhe assim. Mas os lugares onde você tem que ir, você vê que é bem feito. Os personagens são bem feitos. os movimentos dos personagens são bem feitos. O sistema de balística do jogo é ok. A trilha sonora do jogo, os efeitos sonoros são muito bons. A dublagem do jogo está muito boa também. E a história do jogo me parece interessante. É um estilo que eu gosto, entendeu? Embora esse jogo de Apocalipse Zumbi nunca tenha um final, nunca tenha um fechamento à história. Cara, eu estou interessado no que vai acontecer, mas não é nada incrível, né? Me parece também ok. É um cara tentando sobreviver ali e tendo algumas lembranças da esposa dele, sei lá, da namorada dele, que eu não sei ainda o que aconteceu com ela. Então, é um jogo, cara, que é acima da média do que a gente tem hoje em dia. Com certeza é um jogo acima da média do que a gente tem. É um jogo que eu acho que vale a pena você jogar no PC, principalmente se você comprou o RTX 3070, comprou o RX 6800, está de olho no RX 6700 XT. Hoje em dia a gente tem poucos jogos, né? A gente tem jogos que usam essas placas de vídeo, mas porque são ruins, são mal feitos, né? Então tu entra no jogo, o jogo é ruim de pegar 60 quadros e tal, porque o jogo é todo zoado. Mas quando você tem um jogo, por exemplo, como Death Stranding, que o jogo é lindo, você vai usar a tua placa de vídeo ali e tal, vai ficar deslumbrado com o visual do jogo, é maneiro. E o Days Gone, eu acredito que venha para o PC com uma qualidade melhor do que a gente vê no PS5. E a qualidade do PS5 já é bem bacana. Acredito que o Days Gone no PC vai superar a versão do PS5. E eu recomendo, recomendo que a galera, eu sei que deve ser caro, né? Os jogos da Sony são caros, né? O Death Stranding veio até um pouco mais barato, mas o Horizon Zero Dawn veio bem caro. Aí o pessoal fala, ah, mas o Death Stranding não era da Sony, Baltar? Ah, cara, pode encher o saco, pô. O jogo que era exclusivo lá do PlayStation. Então, eu não sei o preço que vai vir, não sei quando vai chegar, mas é um jogo interessante sim. Eu aprovo o jogo, estou achando maneiro, ainda não zerei, mas a gente já sabe mais ou menos ali o que esperar. O jogo é bem feito, teve um cuidado, teve um carinho ali, teve um certo capricho. E hoje em dia, hoje em dia, parece que só a Sony faz isso. Microsoft fez o The Medium aí, que eu achei interessante, achei maneiro e ainda vou jogar, mas para PC, PC mesmo, a gente tem jogos da Microsoft, e alguns jogos da Sony, mas exclusivo no PC, ou alguma coisa grande, no estilo jogos da Sony, a gente não tem nada, só os jogos da Sony. Então, eu recomendo que você dê uma chance para o Days Gone. Eu acho, eu acho, que você não vai se arrepender. Então, coloca aí nos comentários o que você achou do Days Gone, você que jogou, sem dar spoiler, por favor, me segue lá na Twitch para você acompanhar as lives do Days Gone, que estão sendo bem maneiras, lá está tendo média de 400 pessoas assistindo. Vira Prime para ajudar o canal, se você não tem tempo de assistir as lives, vira Prime lá, baixa a extensão do Prime Consciente, que você vai, que vai renovar o teu Prime sozinho, automaticamente, você vai estar ajudando o canal, ajuda muito. Se você for comprar alguma coisa, links na descrição, você ajuda muito o canal. E é isso aí, tamo junto, é nóis e até a próxima. tchau, 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 tchau Obrigado.